Eu sou a areia da ampulheta O lado mais leve da balança O ignorante cultivado O cão raivoso inconsciente O boi diário servido em pratos O pivete encurralado Eu sou a areia da ampulheta O vagabundo conformado O que não sabe qual o lado Espreito pesado as pirâmides Cachaceiro mal amado O triste alegre adestrado Eu sou a areia da ampulheta O que ignora a existência De que existem mais estados Sem ideia que é redondo O planeta onde vegeta Eu sou a areia da ampulheta Eu sou a areia Eu sou a areia da ampulheta Mas o que carrega a sua bandeira De todo lugar o mais desonrado Nascido num lugar errado Eu sou, eu sou você Eu sou a areia da ampulheta Eu sou a areia da ampulheta Eu sou a areia da ampulheta